Amigos do Portal J724 Horas, bom dia. Conforme nós anunciamos, estamos aqui com a família do pastor Cristiano. Estamos aqui com o nosso colaborador Gilberto Júnior, um expoente da comunicação, também advogado. Nosso grande parceiro, nosso irmão Vieira, que é o gigante. E o doutor Udilíces Bonifácio, direto de Teresina, que é quem está falando na defesa do pastor Cristiano. Essa entrevista vai ser comandada pelos dois companheiros, Gilberto e Cançambar, porque como eu estou me recuperando da cirurgia, estou com limite de... O método me proibiu, mas eu sou teimoso. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Gilberto Júnior. Eu vou sair do cenário e voltar a qualquer momento. E no final, para encerrar, eu agradeço. Gilberto, meu amigo, é comandante. Bom trabalho. Adeus, participantes. Boa sorte. Olá, muito bom dia. Muito obrigado pela autorização para participar dessa conversa, dessa entrevista. Agradeço ao Temístico e cumprimento ao nosso colega Francisco Mavieira, ao doutor Udilíces, que é um abraço, e também à família, a família do Capitão Carvalho. E acredito que até interesse de que esclareça fatos relacionados a essa notícia que veio lá, ontem... Gilberto, Gilberto... Muito gostais. Gilberto, rapidinho. Um... Alguém aí está com o celular ligado com o retorno. E fica o somzinho... Tipo assim, eu ouvi da própria conversa, entendeu? Se puder abaixar o... É verdade, Gilberto. Deu para perceber, né, Gilberto? Deu para perceber. Parece que está havendo aí um motor na idade, né? Pronto. Pô, Gilberto. Desculpa a interrupção. Pronto. Então, novamente, os nossos cumprimentos a todos. E eu acredito que é de interesse geral para que as pessoas fiquem sabendo a respeito dos fatos que agora são contados lá pelo lado da família, né? Que eu acredito que com esse interesse de estar elucidando fatos, e interesse de estar contando a sua versão, possa, inclusive, esclarecer melhor tudo o que se trata em relação a essa informação de que um pastor foi acusado e está preso, né, por conta de uma acusação de estupro dentro da sua própria família. Portanto, abraço e espero o cumprimento também do Francisco Alvino fazendo parte aqui do final de bate-papo. Olá, Gilberto. Bom dia, Gilberto. Um prazer estar aqui. Bom dia a essa família ilustre, Capitão Carvalho, sua esposa Dilva, Cristi James, e também a Oriana, né? Pessoas que a gente conhece já há muito tempo, faz parte desse convívio em Floriana. Então, nós queremos saudar nessa manhã também o doutor Odilíces, que é um prazer, seja bem-vindo aqui ao JC24 Horas. Estamos aqui para falar sobre esse assunto, que é um assunto, digamos assim, milindroso, né? Mas vamos estar dando atenção a esse problema e discutir como é que foi esse processo todo. Seja bem-vindo ao seu JC24 Horas. Muito bem. A princípio, eu queria que o doutor Odilíces falasse, fizesse uma atualização a respeito do que realmente aconteceu, qual é o quadro agora atual dessa situação, dessa acusação e de como se portou a defesa, né? E, na verdade, qual é a versão que foi apresentada pela defesa e em que ponto está nos termos processuais. Muito bom dia, doutor Odilíces. Prazer em falar com o senhor. Ok, Gilberto. Bom dia. Agradeço a todos vocês que nos permitem, né? Defender aqui, de maneira assim, mais pública, muito embora a gente não possa entrar aos detalhes, ao mérito desse processo, uma vez o tipo, né? A acusação, o tipo penal, não permite que a gente entre nos detalhes, né? Onde envolve, pelo menos aí, uma criança, tá? Mas, de maneira processual, a lei permite que a gente faça algumas análises, né? Desde o início até agora, a situação que se encontra é o processo do senhor Cristiano. Nós percebemos que a autoridade policial sempre veio conduzindo o processo, né? De uma maneira totalmente parcial, pendendo somente pela acusação. Nesse momento, nós percebemos que a conclusão do inquérito e a conclusão do processo com essa sentença totalmente arbitrária, que não condiz com uma realidade processual do tipo penal, onde a lei prevê uma pena até 15 anos, o magistrado exorbitou até 27 anos, isso reflete o interesse em impunir, né? Impunir de maneira severa um crime que, de acordo com os fatos, não aconteceu, tá? Nós percebemos que as próprias que foram juntadas, inclusive, né? Com o indeferimento ali de um direito processual, que é o direito de ter a testemunha de defesa, um direito que fere princípios constitucionais, até isso aconteceu nesse processo. Hoje, o nosso constituinte encontra-se recluso, mesmo tendo contribuído com todos os atos processuais, de maneira nenhuma interferiu na apuração do processo, do inquérito, e mesmo assim, sendo réu primário, com bons antecedentes, com atividade lícita, residência fixa, ausência de materialidade nesse caso, mesmo assim, o magistrado não concedeu nem a ele o direito de apelar de uma sentença em liberdade. Eu gostaria de só pedir um tipo de informação bem básica. Esse fato teria... Essa acusação se desenvolveu aonde? Fato que está sendo colocado. Aconteceu quando? Aonde? Em que cidade? Por favor, só explique para a gente que o senhor já está falando de que o processo já está contínuo, ou é isso? Já está sentenciado? Exatamente. O processo, o senhor Cristiano, já foi sentenciado em tempo recorde. Nós temos que entender que uma acusação gravíssima como essa tem que ser apurada nos seus mínimos detalhes. Sim. Mas, doutor Diniz, só explique para a gente a acusação diz respeito a um fato que teria acontecido quando e em que cidade, por favor. O processo se desenvolveu aonde? Olha, a comarca de Colônia do Lugério, onde reside aí a família do capitão Carvalho. Mas entendemos o seguinte... E quando foi isso? A própria acusação da criança, ela não diz assim uma data exata, só diz local. E nesse caso aqui, quando nós temos uma acusação nesse tipo de gravidade, tem que se esclarecer, inclusive, a data exata. só foi mencionado ali um possível momento, um possível momento desse fato, onde se colheu ali, inclusive, na residência na residência da da conselheira, sei lá, que é que é muita amiga próxima da 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 própria mãe da vítima, tá? que nesse ano passado, 2023, viu essa apuração, foi feita uma apuração totalmente, eu diria que nas costas, tá? Porque o fato que aconteceu em meados do ano passado, 2023, não poderia ter sido concluído agora, onde não se passou nenhum ano, tá? O fato é de 2023 e antes de completar o ano, a justiça já concluiu, certo? Que o senhor Cristiano é culpado. O senhor falou em mãe da vítima, o senhor falou em mãe da vítima, e qual é a circunstância, eu acredito que a própria família poderia estar explicando essa situação, porque, para quem não está bem antenado ou está sabendo de um fato muito superficialmente, eu acredito que a própria família poderia explicar o que que passou, como era o relacionamento entre inter-família, para que a gente possa vir a um esclarecimento aí de fato. Por favor. como foi aí, Egberto? É, eu acredito que a própria família podia estar falando para mostrar a realidade entre a família para a gente entender mais. Alguém da família aí? Vou ligar daqui. O áudio está... Eu acho que eu tenho já com o áudio. Eu tenho já com o áudio. Deixa eu só ver aqui, me sentou. Rapidinho, me sentou. Espera aí. Enquanto que é certo, é lá, doutor de Líder, o senhor poderia explicar, o senhor falou na mãe da vítima, e que parece que é uma acusação proveniente da mãe da vítima aí? Excelente. Exatamente. Ei, vocês... Eu souber as pessoas que eu vou dizer para vocês. Entendeu? não. Não, vocês estão ouvindo o Líder no áudio e ele está muito solto. Não, não. Ah, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Olha só, eu entendo que deveria haver uma história isso mesmo, a gente como advogado conhece assim a parte processual o andamento processual mas a família conhece os detalhes os porquês o porquê que chegou a uma acusação gravíssima dessa contra o próprio pai sim, é isso que eu queria saber bom dia, ouvintes do portal J124 Horas eu sou o Capitão Carvalho sou o pai da vida do Recruir Cristiano Dias Carvalho e nós queremos nesse momento agradecer a equipe de reportagem queremos agradecer a atenção do nosso ouvinte e eu devo sim a explicação porque o ocorrido o fato simulado do crime manchou a imagem da nossa família da nossa comunidade da imagem dos pastores dessa cidade do estado do Piauí e nós estamos num estado de choque pelo que vemos pelo que temos ouvido estamos doentes emocionalmente fisicamente porque nós estamos vítimas de uma grande armação de uma injustiça tamanho e que a gente se emocione com o fato porque sinceramente isso é descabido tanta tanta chama descabido o crime em si como a sentença a minha fala se divide em três temas primeiro quero falar da nossa tristeza e os nossos três pelo ocorrido só o socorrido e depois eu quero falar de muita alegria que temos no caso e depois quero falar com a esperança que tem nos nossos corações gostaria de dizer que nós servimos um Deus que hoje podemos dizer é leve meus olhos ao monte de onde virá socorro e o meu socorro o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra a nossa tristeza é saber que em Corrêa do Burgué ocorrer houve esse fato simulado falso e que é destituído de todas as verdades todas as falhas que os juristas renomados tomaram conhecimento no caso doutora Jôs doutor Reginaldo e lutou apelou diligenciou para que a mente de nossa população da nossa comunidade da nossa família e do próprio poder judiciário não sofresse essa poluição tão perversa talvez causada por paixões por falta de amor por falta de misericórdia e faltaram com esses princípios todos meu filho não é educador desde criança ele é inocente desde criança foi ensinado educado nas sagradas escrituras nós fizemos esforço para criar com dignidade conquistou o espaço social dele com dignidade portando princípios de cidadania princípios familiares que regou as nossas vidas a vida da família até hoje até hoje nós temos nós temos tristeza profunda pelo que estamos sofrendo passamos a tomar remédio controlado nós estamos numa situação que não podemos não nos alimentamos não dormimos direito e nós essa é a nossa tristeza é porque sabemos que a realidade que o caso em si é destituído da verdade não podemos entrar em detalhes nossos juristas ficam com essa parte a nossa a nossa única alegria é saber que a nossa neta e é nossa filha também a quem nós amamos a quem nós dedicamos todos os cuidados todos eles foi molestada talvez por um sentimento de paixão por um sentimento de raiva ela foi molestada e nós uma declaração toda espedaçada cheia de sequência por alguém amedrotada frustrada com a idade com terra incapaz de saber o que estava acontecendo mas tinha que obedecer o ensinamento a assinuação que estava programada e aí por isso mudava para um lado e para o outro quem se vê quem vê o vídeo sabe procurando como é que está aquilo que tem decorado aquilo que tem sido insinuado talvez sob pressão sob pressão então nós temos uma alegria muita alegria é saber que a nossa neta ela está do jeito de nascer ela não teve nem um toque com ordem sexual nenhuma penetração ela não teve nenhuma condução carnal conforme o médico mesmo confirma e ela continua integrada pronta para viver para a sociedade simplesmente quero explicar como o jurista sabe melhor que eu o crime hoje de estudo vulnerável pode ocorrer com a pessoa vulnerável a partir de um beijo de um toque de uma situação de constrangimento que possa dar sequência a um crime um crime de estudo vulnerável fiquem tranquilos população fiquem tranquilos pastores fiquem tranquilos praxe em geral população de Floresta burguesia fiquem tranquilos porque a verdade chegará à tona porque o choro dura a noite inteira mas o sorriso vem pela manhã nós vamos sorrir nós vamos conservar essa história nós vamos dar reportagem porque nós temos uma esperança a nossa esperança está no senhor o primeiro ponto e a nossa confiança está no tribunal de júri no estado do Piauí em Terezinho nós confiamos nos nossos desembargadores homens renomados homens de cabeça branca capaz de discernir e separar o tribo do joio e eles vão ver com olhos com olhos magistral ou magistrais a grande injustiça e vão em busca da verdade eu passei a vida inteira subserviente aos promotores de justiça aos juízes do estado do Piauí fazendo inteligências cumprindo despachos estar unindo inquéritos policiais em busca da verdade e sou daquele tipo eu sou daquele tipo criminoso bandido estuflador nem tipo a cadeia mas inocente injustiçado tem que ficar só produzindo ensinando edificando a população jogada ao lixo e isso que nós queremos porque tem que um homem desse com esse perfil de cidadão com todos os princípios de cidadania cumpriu todos os seus deveres trabalhador formato de formatura curso de direitos cancelado porque não pôde frequentar presencialmente desculpe tem que um homem desses faz preso quando deveria estar produzindo para o estado produzindo para aqueles que estão nos defendendo para o poder judiciário poder agir aqui a segurança da cidade aconselhando aqueles que estão jogados ao lixo são os marginais como meu filho sempre fez questão de edificar as pessoas trabalhar com drogados trabalhar com pessoas especiais trabalhar com os velhos desprezados das viúvas ele fez questão eu digo mais para vocês um fato importante ele estava lá no dia 3 e recebeu o lençol e os colegas dele não tinham lençóis e ele rasou em pires capitão Carvalho rasou em pires e distribuiu com seus colegas com seus colegas minha gente nós estamos clamando justiça população representando o direito o ar bem o direito doutor Gilberto o senhor conhece isso nós precisamos muito obrigado doutor Bonifácio o senhor está fazendo com dedicação com isença de interesses e nós estamos muito obrigado doutor Jout doutor Reginaldo renomados advogados que apelaram que nos diligenciaram toda a obra para que a gente chegasse a ação consciência levasse a ação consciência a nossa população que não foi nos foi concedida mas vamos vamos tribunal de justiça do estado do Piauí nós estamos clamando seja pela justiça não seja por nós Deus disser ninguém é correto Deus conselheiros porque nós confiamos fiamente no senhor muito obrigado pela oportunidade e coloca o senhor e a esposa só uma esposa rapidinho bom dia meu povo eu sou a mãe do cristiano sou mamãe que está sabendo muito sou mamãe que criou os filhos por causa de Deus e meu filho cristiano é um filho de ouro é um filho maravilhoso então nesse momento eu quero pedir a população do Piauí pedir a população do Piauí que ajuda meu filho eu quero pedir que a população do Piauí que nos conhece conhece a minha conhece a família conhece a minha esposa e o nosso filho no caminho de Deus que vocês tenha compaixão e misericórdia do meu filho cristiano da nossa neta que estamos sem vela já faz dois anos e eu quero pedir que vocês orem por nós por meu filho pela nossa neta para que nós possamos ter novamente a nossa família de volta que nós estamos muito tristes como meu esposo já falou e eu creio no poder da oração quando o Pedro e o João oravam a cabeça e o Rompeiro então eu peço que a população ore por nós e que Deus abençoe cada um de vocês que façam justiça porque Cristiana é inocente Cristiana é inocente meu filho Cristiana é inocente então eu peço misericórdia a todos vocês e a nossa advogada que Deus venha sabedoria para ele estamos orando pelo senhor que Deus abençoe a todos muito obrigada para vocês o capitão Carvalho como é que a família tem lidado com as repercussões sociais e midiáticas em torno desse caso como é que vocês tem lidado com essa propagação dessa notícia muita tristeza muita tristeza muita decepção reservamos ao público porque temos que dar uma satisfação sou muito conhecido trabalho 25 anos aqui na cidade e aí a gente sabe que de qualquer forma a gente tem a credibilidade mas surge a grande cruz meu amado porque o coração do homem é terreno que ninguém anda e por isso eu sou pai e eu digo o que eu já disse se é meu filho vai se cometer o erro se cometer o crime eu digo assim bota no xadrez porque bandido é no xadrez mas meu irmão jamais cometeu como não poderia me sentir consternado depressivo eu vendo uma injustiça praticada contra um filho que eu criei com toda dedicação nos caminhos eu não sei esses dois são meus filhos que também são fazem parte do meu processo processo familiar nós temos uma doutrina na nossa mente nós temos nós temos Deus um espírito de justiça é delineado pelo Senhor na sua palavra capitão a família tem alguma teoria ou explicação da origem dessas acusações com base em que foi feita essas acusações em relação ao cristiano eu vou explicar isso aí em termos indiretos comenta-se na cidade Nicolás do Guguel que existia relacionamento ex-cultural existia paixões passou a existir casamento desfeito e todos nós sabemos que quando a esposa repudia o seu marido ela caça meio e desterrar ele se não puder matar preso deixa preso esse é o comentário eu não chamo como afirmativa porque vocês sabem que isso é delicado e eu quando eu afirmo eu digo a prova está aqui a prova está aqui mas o povo não mente e o povo comenta é por fulano é por ciclano e tal marido sai chega fulano existe essa raiz é a raiz do mal a raiz da infidelidade talvez veja como é que estou falando talvez que causou esse mal esse parasitivo que levou a essa vergonhosa notícia essa vergonhosa ocorrência meu filho conseguiu recurso na cidade de Colônia tinha uma propriedade um poço tubular tinha uma casa das melhores de lá tinha terreno tinha dois carros de passeio ele saiu de lá pegando a mala pela janela com a roupa do corpo porque ele foi repudiado e conforme os comentários chegue lá em Colônia do Guguéia que esses relacionamentos existiam desde o casamento desde o início do casamento e que esses relacionamentos perduraram então e está lá comprovado acomodada com o seu parceiro e meu filho jogado nas traças preso lá em Terezinha confio na justiça e eu clamo e me coloco em discussão dos senhores certo Gilberto ok é a minha pergunta seria eu conheço a família Carvalho conheço eu tenho grande amizade inclusive com alguns dos integrantes da família Carvalho lamento o fato de estar passando por esse drama eu imagino o drama aí para o Tenente Carvalho para sua esposa para todos né que olham para essa acusação grave mas eu me dirigiria aqui ao sim conheço e tenho neles todos integrantes da família Carvalho tem uma grande reputação principalmente aqui na cidade de Floriano né a gente reconhece essa grande reputação mas eu gostaria de conversar especialmente com o advogado doutor Ulisses para que ele nos falasse até que ponto doutor Ulisses o direito de defesa foi exercido né em todo o processo o senhor me disse que a princípio um processo que correu com muita rapidez isso já traz uma uma certa vamos dizer desconfiança mas pelo menos uma não é dentro do padrão normal de um processo correr tão rápido principalmente um caso tão grave como esse outro fato eu gostaria que o senhor fala também que já na esfera penal ainda no inquérito né houve conotações informações de dados que não foram colhidos pelo menos é o que o senhor parece que o senhor já nos falou aqui na fase preliminar ou seja na fase de inquérito né e também não decorrer já do processo em via judicial eu queria que sabendo do senhor é mas todo o direito de defesa foi exercido até que ponto esse direito de defesa foi tolhido de alguma forma pra que se chegasse a uma sentença que é realmente é uma sentença que a gente percebe uma pena também tanto quanto fora da própria normalidade né é uma pena de 27 anos de prisão realmente é venha embora a acusação como disse a acusação é muito grave é uma criança é a vida de uma criança que está que está em jogo né mas eu queria que o senhor falasse aí o até que ponto o direito de defesa não foi exercido ou seja se foi realmente dada toda a oportunidade para que houvesse o direito de defesa ok de fato nós percebemos que desde o princípio alguns atos processuais como por exemplo uma escuta especializada deixou de ser realizado no padrão que se exige e que se determina pela própria lei né em casos assim é necessário que se faça uma escuta especializada né com uma equipe multidisciplinar do próprio poder judiciário e isso não aconteceu tá além disso tivemos a oitiva né a escuta dessa dessa criança em dois momentos por duas profissionais do conselho tutelar e que foi juntado apenas um né no primeiro momento ela deu uma versão tá negando inclusive essa acusação e num segundo momento a conselheira junta um documento de que ela confirma essa agressão então existe ali duas versões existe uma dúvida e quanto a dúvida essa dúvida tem que prevalecer em prol do réu e foi investido essa dúvida gerou no judiciário um sentimento de vingança nós percebemos que a a sentença condenatória foi bastante vingativa né nós temos infelizmente né infelizmente juízes que são justiceiros tá juízes que querem fazer justiça a todo custo e foi assim não foi esse princípio que o poder judiciário inventou essa figura do juiz do juiz natural né temos que analisar os fatos e a verdade real é aquilo que existe no processo infelizmente não foi colocado esse depoimento o primeiro o primeiro depoimento que esse primeiro depoimento nega a acusação do seu cristiano além do mais é houve um momento em que o advogado é juntou ali a sua testemunha e essa testemunha é uma testemunha fundamental fundamental e se o judiciário tem interesse de encontrar a verdade real teria que ter permitido a ultiva dessa testemunha de defesa e pelo contrário o magistrado negou esse direito processual penal negou negou durante o processo foi respeitado o princípio da presunção de inocência ao cristiano desde o princípio foi negado porque nós sabemos que é direito constitucional artigo 5 ninguém será considerado culpado até o trânsito de uma sentença penal condenatória mas aqui não aqui desde o princípio cristiano é considerado culpado certo doutor qual é o momento processual agora está em fase de recurso quando foi que foi dada a ciência dessa sentença ou seja existe ainda a possibilidade de uma reversão sim com certeza a sentença saiu na semana passada e logo em seguida na mesma semana ele foi intimado foi intimado inclusive na quinta-feira e o prazo começou a correr na sexta correndo inclusive o fim de semana então nós tivemos que correr para apresentar um recurso de apelação requerendo um prazo razoável para apresentar as razões recursais em segunda instância onde teremos um tempo bastante razoável para eximir todos os momentos de ilegalidade processual nesse caso nossa equipe está debruçada no processo para recolher todos os momentos as provas dessas irregularidades para causar uma possível nulidade nesse processo e nós tivermos uma nova oportunidade para apresentar ou até mesmo o tribunal reconhecer essa nulidade tá de toda sorte percebemos a enorme quantidade de anos de sentença e dessa situação nós iremos ali recorrer para reduzir e possivelmente buscar ali uma possível absolvição tendo em vista a ausência de prova e principalmente essa pacidade do juiz contra o cristiano isso muito bem ok eu fico aqui satisfeito pelas informações que foram colocadas aqui satisfeito eu digo em relação a dúvida em relação a esclarecimento eu acredito que deu para se esclarecer a ponto de se perceber que a família alega a mãe da vítima por conta de um relacionamento vamos dizer assim truncado com os acusados e que apresentou essa versão parece que a conclusão é essa né apresentou essa versão e que por conta disso é que houve toda uma colocação de acusação de se ter a vítima acusado aí como realmente autor desse crime que a gente entende que é um crime bastante grave né mas acredito que com o decorrer do tempo né e agora em uma outra fase em uma fase que a gente chama fase recursal existe toda uma análise que foi apresentada no processo é isso ok eu tenho aqui o meu sentimento de que tudo seja realmente esclarecido e sendo colocado em uma outra esfera para que haja uma outra visão e a apuração de todos os os dados apresentados com a garantia dos direitos de defesa inclusive haja todo esclarecimento a respeito do caso eu quero agradecer ao doutor Edilíces agradecer a família também a França e dizer por conta de inclusive de já ter dito que eu estava com um compromisso agora eu preciso me ausentar e fico à disposição para qualquer outra entrevista para que a gente possa estar sempre tentando que a apuração se esclareça a respeito de fatos assim tá bom muito obrigado eu agradeço deixa eu ir para a segunda ok valeu eu tenho só uma pergunta para o doutor Edilíces é que o senhor acha que houve alienação parental hoje a vista que foi ouvida a criança a narração da criança sobre o fato em si o senhor acredita que houve alienação parental nesse caso sim com certeza tudo que foi feito aí nesse processo foi para tolir para retirar qualquer direito do pai aí com relação à criança muito obrigado doutor e também agradecer aqui a família do capitão Carvalho e a gente fica muito sentido com a situação porque a gente conhece a família a gente tem a gente é faz parte dessa família também só pedindo que o senhor possa abençoar cada vez mais que como o nosso portal é justiça e cidadania que a justiça seja feita nesse caso e aqui fica só os meus agradecimentos ao doutor Glisses e a família do capitão Carvalho na esperança de que a justiça seja feita até mesmo doutor muito obrigado professor doutor podemos agradecer podemos agradecer não pode falar o portal que eu já sei 24 horas na pessoa do grande repórter que é repórter que é revista ao Francilmar do outro herói doutor Gilberto Júnior e doutor Odilíces doutor Bonifácio Odilíces eita doutor vou chamar a Bonifácio e agradecer aos nossos ouvintes estamos à disposição muito obrigado muito obrigado obrigada ok então doutor muito obrigado doutor eu que agradeço também essa oportunidade nesse momento pra gente esclarecer né a sociedade tem que entender a versão também da defesa pra que não faça ali pré-julgamentos e agora nós vamos dar um contato com a mãe da criança pra ouvir o jornal tá bem então tá aí valeu meu amigo um abraço vamos cerrando por aqui muito obrigado a carona e vocês se Deus abençoe a todos nós passagem 24 horas com você e aí e aí e aí Obrigado.